Olá, seja bem-vindo ao canal Eu Sou. Querido irmão, querida irmã, sua presença aqui neste momento não é fruto do acaso, mas sim um encontro predestinado pelas mãos do Altíssimo. A Virgem Maria, a Intercessora Celestial, se fará presente hoje para que você obtenha a cura física, mental e espiritual que tanto necessita. Hoje você irá receber o alívio para as dores que afligem o seu corpo, a dissolução das preocupações que dominam a sua mente e o despertar espiritual para irradiar luz em seu ser. Tenha fé, pois você não está aqui por acaso. Você é um escolhido para receber a misericórdia divina e flui através desta sagrada oração. Deixe nos comentários o seu pedido à Virgem Maria e coloque toda a sua fé e o seu coração no poder desta oração. Oração poderosa à Virgem Maria para cura física, mental e espiritual Amada Virgem Maria, Mãe de infinita graça e amor, Hoje, ergo meus olhos e minha alma em direção ao trono da Tua bondade compassiva, buscando a cura que anseio nos recessos mais profundos do meu ser. Como um filho que busca abrigo no colo da sua mãe, venho a Ti, confiante na Tua intercessão poderosa, buscando a cura física, mental e espiritual que tanto necessito. Neste momento de comunhão, eu me entrego completamente, confiando que Tu estás aqui presente, ouvindo minhas preces com amor e compreensão. Virgem Maria, Tu que és a expressão máxima da ternura divina, peço que derrame Tuas bênçãos sobre mim. Com Tua mão suave e acolhedora, toca meu corpo enfermo e guia a energia curativa para cada célula, cada fibra que compõe meu ser. Que cada parte do meu corpo sinta a renovação, a restauração do equilíbrio que me foi destinado pela vontade do Criador. Envolva-me com Teu manto de luz, afasta as dores e aflições que têm pesado sobre mim e permite que a vitalidade e a saúde se manifestem plenamente em minha existência. Ó Mãe Divina, reconheço que as feridas da minha mente são tão profundas quanto as do meu corpo. Como um jardim que anseia pela chuva revigorante, minha mente busca a clareza, a serenidade e a paz. Imploro, ó Maria, que Tuas mãos santas guiem meus pensamentos em direção à luz da verdade, afastando as sombras da ansiedade, do medo e da confusão. Inspira-me com a sabedoria divina, que me permita enxergar além das circunstâncias terrenas e encontrar o propósito maior nas provações que enfrento. Na quietude do meu ser, sinto o eco da minha alma clamar por cura espiritual. Ó Mãe, anseio por uma conexão profunda Contigo, com o Divino, uma união que transcende o tempo e o espaço. Ajuda-me, Mãe Maria, a encontrar o caminho para a renovação espiritual, a despertar para a beleza da Tua presença divina que reside dentro de mim. Que a minha espiritualidade floresça como um jardim de cores vibrantes, enchendo minha vida com significado, propósito e amor incondicional. Em meio às incertezas deste mundo, deposito minha confiança em Ti, Virgem Maria, com fé inabalável. Como um peregrino em busca da jornada interior, sigo Teus passos, sabendo que me guias com amor e cuidado. Tu és a estrela do mar, a guia que conduz o barco da minha vida por águas agitadas. Com Tua orientação, estou seguro de que posso superar qualquer tempestade, enfrentar qualquer desafio, pois Tua presença ilumina o meu caminho à frente. Mãe Santíssima, Tua misericórdia é como um bálsamo que alivia as feridas da alma. Com humildade, coloco diante de Ti minhas súplicas, meus anseios mais profundos e minhas esperanças renovadas. Eu creio com toda a fibra do meu ser que Tu estás ouvindo minhas palavras com carinho, compreendendo minha dor e oferecendo a cura que tanto desejo. Que minha fé seja fortalecida por este momento de conexão contigo, ó Virgem Maria. Que eu sinta, em cada batida do meu coração, a certeza de que a transformação que busco é uma realidade em Ti. Com gratidão, eu recebo Tua bênção e Tua promessa de cura completa. Que a minha jornada seja preenchida com Tua luz radiante, Tua guiança amorosa e a realização das minhas preces mais profundas. Amada e compassiva Virgem Maria, Mãe de infinita graça e ternura, permita-me humildemente elevar-me diante de Sua presença divina. Neste instante sagrado, sinto a chama da fé ardendo em meu coração. Sabendo que ao unir minha voz a Sua intercessão celestial, milagres se desdobram diante de mim. Como um filho, busco Sua guia amorosa, confiante de que cada palavra desta prece é um eco nos corredores do Divino. Ó Virgem Maria, que resplandece com a luz da pureza e da compaixão, veja-me aqui, vulnerável e ansiando por cura. Mergulho nas águas profundas da esperança, sabendo que Sua presença é como um farol que me conduz das sombras para o brilho da renovação. Nestes momentos de recolhimento, sinto Sua energia amorosa me envolvendo, removendo cuidadosamente os espinhos que afligem minha mente e as feridas que marcam meu corpo. Rainha do céu e da terra, Sua benevolência é um oásis no deserto da aflição. Sua mão gentil é a força que me ergue das profundezas do desespero, lembrando-me que em Suas asas de proteção, a cura é mais do que um desejo, é uma promessa. Deixo minha tristeza e preocupações aos Seus pés, confiando que Suas preces elevadas e compaixão infinita se entrelaçam com minhas palavras, formando um vínculo indestrutível com a graça divina. Permita-me, doce Mãe, sentir a suavidade da Sua presença enquanto sussurro as palavras que fluem do mais profundo do meu ser. Que cada sílaba seja como um raio de luz perfurando as nuvens da incerteza. Eu me entrego, confiante de que Você me ouve, de que Você responde a este chamado sincero com o coração aberto. Você é a guardiã das minhas lágrimas, a portadora da minha aflição, e tenho a certeza de que Você transformará cada lágrima em uma pérola de cura. Mãe Maria, à medida que Suas bênçãos se derramam sobre mim, sinto a cura física começando a fluir como um rio revitalizante. Cada célula do meu corpo é tocada por Sua graça, e eu visualizo a saúde e a vitalidade emanando como um raio de luz ao meu redor. Através de Você, Virgem Maria, as barreiras que limitam minha mente se dissolvem, dando lugar à clareza e à serenidade que tanto busco. A cura espiritual, ó Mãe Maria, é como o orvalho da manhã que nutre a minha alma sedenta. Sinto-me revigorado, uma centelha divina que brilha intensamente. Em cada respiração, sinto-me preenchido com a essência do Seu amor incondicional, nutrindo-me com esperança e renovando minha fé em cada batida do meu coração. Querida Mãe, como uma criança que encontra abrigo no aconchego dos Seus braços, eu confio plenamente que Você está guiando cada passo do meu caminho. Sei que Sua intercessão é como um vento suave que impulsiona minhas velas rumo ao porto da cura completa. Sua presença, Sua bondade, Sua devoção, inspiram-me a enfrentar os desafios com coragem renovada, sabendo que a vitória está a caminho. Que minha voz, entrelaçada com a Sua, alcance os ouvidos de Deus e que minha fé inabalável seja o canal por onde Suas graças fluem abundantemente. Ó Virgem Maria, Sinto uma certeza profunda no âmago do meu ser que a cura física, mental e espiritual é minha, pois Você, com Sua compaixão eterna, tem me guiado em direção a ela. Amada Virgem Maria, Mãe de infinita graça e amor, hoje, ergo meus olhos e minha alma em direção ao trono da Tua bondade compassiva, buscando a cura que anseio nos recessos mais profundos do meu ser. Como um filho que busca abrigo no colo da sua mãe, venho a Ti, confiante na Tua intercessão poderosa, buscando a cura física, mental e espiritual que tanto necessito. Neste momento de comunhão, eu me entrego completamente, confiando que Tu estás aqui presente, ouvindo minhas preces com amor e compreensão. Virgem Maria, Tu que és a expressão máxima da ternura divina, peço que derrame Tuas bênçãos sobre mim. Com Tua mão suave e acolhedora, toca meu corpo enfermo e guia a energia curativa para cada célula, cada fibra que compõe meu ser. Que cada parte do meu corpo sinta a renovação, a restauração do equilíbrio que me foi destinado pela vontade do Criador. Envolva-me com Teu manto de luz, afasta as dores e aflições que têm pesado sobre mim e permite que a vitalidade e a saúde se manifestem plenamente em minha existência. Ó Mãe Divina, reconheço que as feridas da minha mente são tão profundas quanto as do meu corpo. Como um jardim que anseia pela chuva revigorante, minha mente busca a clareza, a serenidade e a paz. Imploro, ó Maria, que Tuas mãos santas guiem meus pensamentos em direção à luz da verdade, afastando as sombras da ansiedade, do medo e da confusão. Inspira-me com a sabedoria divina que me permita enxergar além das circunstâncias terrenas e encontrar o propósito maior nas provações que enfrento. Na quietude do meu ser, sinto o eco da minha alma clamar por cura espiritual. Ó Mãe, anseio por uma conexão profunda contigo, com o Divino, uma união que transcende o tempo e o espaço. Ajuda-me, Ajuda-me, Mãe Maria, a encontrar o caminho para a renovação espiritual, a despertar para a beleza da Tua presença divina que reside dentro de mim. Que a minha espiritualidade floresça como um jardim de cores vibrantes, enchendo minha vida com significado, propósito e amor incondicional. Em meio às incertezas deste mundo, deposito minha confiança em Ti, Virgem Maria, com fé inabalável. Como um peregrino em busca da jornada interior, sigo Teus passos, sabendo que me guias com amor e cuidado. Tu és a estrela do mar, a guia que conduz o barco da minha vida por águas agitadas. Com Tua orientação, estou seguro de que posso superar qualquer tempestade. enfrentar qualquer desafio, pois Tua presença ilumina o meu caminho à frente. Mãe Santíssima, Tua misericórdia é como um bálsamo que alivia as feridas da alma. Com humildade, coloco diante de Ti minhas súplicas, meus anseios mais profundos e minhas esperanças renovadas. Eu creio com toda a fibra do meu ser que Tu estás ouvindo minhas palavras com carinho, compreendendo minha dor e oferecendo a cura que tanto desejo. Que minha fé seja fortalecida por este momento de conexão contigo, ó Virgem Maria. Que eu sinta, em cada batida do meu coração, a certeza de que a transformação que busco é uma realidade em Ti. Com gratidão, eu recebo Tua bênção e Tua promessa de cura completa. Que a minha jornada seja preenchida com Tua luz radiante, Tua guiança amorosa e a realização das minhas preces mais profundas. Amada e compassiva Virgem Maria, Mãe de infinita graça e ternura, Permita-me humildemente elevar-me diante de Sua presença divina. Neste instante sagrado, sinto a chama da fé ardendo em meu coração. Sabendo que ao unir minha voz a Sua intercessão celestial, Milagres se desdobram diante de mim. Como um filho, Busco Sua guia amorosa, Confiante de que cada palavra desta prece É um eco nos corredores do Divino. Ó Virgem Maria, Que resplandece com a luz da pureza e da compaixão, Veja-me aqui, Vulnerável e ansiando por cura. Mergulho nas águas profundas da esperança, Sabendo que Sua presença é como um farol que me conduz das sombras para o brilho da renovação. Nestes momentos de recolhimento, Sinto Sua energia amorosa me envolvendo, Removendo cuidadosamente os espinhos que afligem minha mente e as feridas que marcam meu corpo. Rainha do céu e da terra, Sua benevolência é um oásis no deserto da aflição. Sua mão gentil é a força que me ergue das profundezas do desespero, Lembrando-me que em Suas asas de proteção, A cura é mais do que um desejo, É uma promessa. Deixo minha tristeza e preocupações aos Seus pés, Confiando que Suas preces elevadas e compaixão infinita, Se entrelaçam com minhas palavras, Formando um vínculo indestrutível com a graça divina. Permita-me, doce Mãe, Sentir a suavidade da Sua presença, Enquanto sussurro as palavras que fluem do mais profundo do meu ser. Que cada sílaba seja como um raio de luz perfurando as nuvens da incerteza. Eu me entrego, confiante de que Você me ouve, De que Você responde a este chamado sincero com o coração aberto. Você é a guardiã das minhas lágrimas, A portadora da minha aflição, E tenho a certeza de que Você transformará cada lágrima em uma pérola de cura. Mãe Maria, À medida que Suas bênçãos se derramam sobre mim, Sinto a cura física começando a fluir como um rio revitalizante. Cada célula do meu corpo é tocada por Sua graça, E eu visualizo a saúde e a vitalidade emanando como um raio de luz ao meu redor. Através de Você, Virgem Maria, As barreiras que limitam minha mente se dissolvem, Dando lugar à clareza e à serenidade que tanto busco. A cura espiritual, ó Mãe Maria, É como o orvalho da manhã que nutre a minha alma sedenta. Sinto-me revigorado, Uma centelha divina que brilha intensamente. Em cada respiração, Sinto-me preenchido com a essência do Seu amor incondicional, Nutrindo-me com esperança E renovando minha fé em cada batida do meu coração. Querida Mãe, Como uma criança que encontra abrigo no aconchego dos Seus braços, Eu confio plenamente que Você está guiando cada passo do meu caminho. Sei que Sua intercessão é como um vento suave Que impulsiona minhas velas rumo ao porto da cura completa. Sua presença, Sua bondade, Sua devoção, Inspiram-me a enfrentar os desafios com coragem renovada, Sabendo que a vitória está a caminho. Que minha voz, Entrelaçada com a Sua, Alcance os ouvidos de Deus, E que minha fé inabalável Seja o canal por onde Suas graças fluem abundantemente. Ó Virgem Maria, Sinto uma certeza profunda No âmago do meu ser, Que a cura física, mental e espiritual é minha, Pois você, com sua compaixão eterna, Tem me guiado em direção a ela. Amada Virgem Maria, Mãe de infinita graça e amor, Hoje, Ergo meus olhos e minha alma Em direção ao trono da Tua bondade compassiva, Buscando a cura que anseio nos recessos mais profundos do meu ser. Como um filho que busca abrigo no colo da sua mãe, Venho a Ti, Confiante na Tua intercessão poderosa, Buscando a cura física, Mental e espiritual que tanto necessito. Neste momento de comunhão, Eu me entrego completamente, Confiando que Tu estás aqui presente, Ouvindo minhas preces com amor e compreensão. Virgem Maria, Tu que és a expressão máxima da ternura divina, Peço que derrame Tuas bênçãos sobre mim, Com Tua mão suave e acolhedora, Toca meu corpo enfermo, E guia a energia curativa para cada célula, Cada fibra que compõe meu ser. Que cada parte do meu corpo sinta a renovação, A restauração do equilíbrio que me foi destinado pela vontade do Criador. Envolva-me com Teu manto de luz, Afasta as dores e aflições que têm pesado sobre mim, E permite que a vitalidade e a saúde se manifestem plenamente em minha existência. Ó Mãe Divina, Reconheço que as feridas da minha mente são tão profundas quanto as do meu corpo. Como um jardim que anseia pela chuva revigorante, Minha mente busca a clareza, a serenidade e a paz. Imploro, ó Maria, Que Tuas mãos santas guiem meus pensamentos em direção à luz da verdade, Afastando as sombras da ansiedade, do medo e da confusão. Inspira-me com a sabedoria divina, Que me permita enxergar além das circunstâncias terrenas, E encontrar o propósito maior nas provações que enfrento. Na quietude do meu ser, Sinto o eco da minha alma clamar por cura espiritual. Ó Mãe, Anseio por uma conexão profunda contigo, Com o Divino, Uma união que transcende o tempo e o espaço. Ajuda-me, Ajuda-me, Mãe Maria, A encontrar o caminho para a renovação espiritual, A despertar para a beleza da Tua presença divina que reside dentro de mim. Que a minha espiritualidade floresça como um jardim de cores vibrantes, Enchendo minha vida com significado, Propósito e amor incondicional. Em meio às incertezas deste mundo, Deposito minha confiança em Ti, Virgem Maria, Com fé inabalável. Como um peregrino em busca da jornada interior, Sigo Teus passos, Sabendo que me guias com amor e cuidado. Tu és a estrela do mar, A guia que conduz o barco da minha vida por águas agitadas. Com Tua orientação, Estou seguro de que posso superar qualquer tempestade, Enfrentar qualquer desafio, Pois Tua presença ilumina o meu caminho à frente. Mãe Santíssima, Tua misericórdia é como um bálsamo que alivia as feridas da alma. Com humildade, Coloco diante de Ti minhas súplicas, Meus anseios mais profundos e minhas esperanças renovadas. Eu creio com toda a fibra do meu ser, Que Tu estás ouvindo minhas palavras com carinho, Compreendendo minha dor e oferecendo a cura que tanto desejo. Que minha fé seja fortalecida por este momento de conexão contigo, Ó Virgem Maria. Que eu sinta, em cada batida do meu coração, A certeza de que a transformação que busco é uma realidade em Ti. Com gratidão, eu recebo Tua bênção e Tua promessa de cura completa. Que a minha jornada seja preenchida com Tua luz radiante, Tua guiança amorosa e a realização das minhas preces mais profundas. Amada e compassiva Virgem Maria, Mãe de infinita graça e ternura, Permita-me humildemente elevar-me diante de Sua presença divina. Neste instante sagrado, Sinto a chama da fé ardendo em meu coração, Sabendo que ao unir minha voz à Sua intercessão celestial, Milagres se desdobram diante de mim. Como um filho, busco Sua guia amorosa, Confiante de que cada palavra desta prece É um eco nos corredores do Divino. Ó Virgem Maria, Que resplandece com a luz da pureza e da compaixão, Veja-me aqui, Vulnerável e anseando por cura. Mergulho nas águas profundas da esperança, Sabendo que Sua presença é como um farol Que me conduz das sombras para o brilho da renovação. Nestes momentos de recolhimento, Sinto Sua energia amorosa me envolvendo, Removendo cuidadosamente os espinhos que afligem minha mente E as feridas que marcam meu corpo. Rainha do céu e da terra, Sua benevolência é um oásis no deserto da aflição. Sua mão gentil é a força que me ergue das profundezas do desespero, Lembrando-me que em Suas asas de proteção, A cura é mais do que um desejo, É uma promessa. Deixo minha tristeza e preocupações aos Seus pés, Confiando que Suas preces elevadas e compaixão infinita Se entrelaçam com minhas palavras, Formando um vínculo indestrutível com a graça divina. Permita-me, doce Mãe, Sentir a suavidade da Sua presença, Enquanto sussurro as palavras que fluem do mais profundo do meu ser. Que cada sílaba seja como um raio de luz, Perfurando as nuvens da incerteza. Eu me entrego, Confiante de que você me ouve, De que você responde a este chamado sincero com o coração aberto. Você é a guardiã das minhas lágrimas, A portadora da minha aflição, E tenho a certeza de que você transformará cada lágrima em uma pérola de cura. Mãe Maria, À medida que Suas bênçãos se derramam sobre mim, Sinto a cura física começando a fluir como um rio revitalizante. Cada célula do meu corpo é tocada por Sua graça, E eu visualizo a saúde e a vitalidade emanando como um raio de luz ao meu redor. Através de você, Virgem Maria, As barreiras que limitam minha mente se dissolvem, Dando lugar à clareza e à serenidade que tanto busco. A cura espiritual, Ó Mãe Maria, É como o orvalho da manhã que nutre a minha alma sedenta. Sinto-me revigorado, Uma centelha divina que brilha intensamente. Em cada respiração, Sinto-me preenchido com a essência do Seu amor incondicional, Nutrindo-me com esperança e renovando minha fé em cada batida do meu coração. Querida Mãe, Como uma criança que encontra abrigo no aconchego dos Seus braços, Eu confio plenamente que Você está guiando cada passo do meu caminho. Sei que Sua intercessão é como um vento suave que impulsiona minhas velas rumo ao porto da cura completa. Sua presença, Sua bondade, Sua devoção, Inspiram-me a enfrentar os desafios com coragem renovada, Sabendo que a vitória está a caminho. Que minha voz, Entrelaçada com a Sua, Alcance os ouvidos de Deus, E que minha fé inabalável seja o canal por onde Suas graças fluem abundantemente. Ó Virgem Maria, Sinto uma certeza profunda, No âmago do meu ser, Que a cura física, Mental e espiritual é minha, Pois você, Com sua compaixão eterna, Tem me guiado em direção a ela. Amada Virgem Maria, Mãe de infinita graça e amor, Hoje, Ergo meus olhos e minha alma em direção ao trono da Tua bondade compassiva, Buscando a cura que anseio nos recessos mais profundos do meu ser. Como um filho que busca abrigo no colo da sua mãe, Venho a Ti, Confiante na Tua intercessão poderosa, Buscando a cura física, Mental e espiritual que tanto necessito. Neste momento de comunhão, Eu me entrego completamente, Confiando que Tu estás aqui presente, Ouvindo minhas preces com amor e compreensão. Virgem Maria, Tu que és a expressão máxima da ternura divina, Peço que derrame Tuas bênçãos sobre mim, Com Tua mão suave e acolhedora, Toca meu corpo enfermo, E guia a energia curativa para cada célula, Cada fibra que compõe meu ser. Que cada parte do meu corpo sinta a renovação, A restauração do equilíbrio que me foi destinado pela vontade do Criador. Envolva-me com Teu manto de luz, Afasta as dores e aflições que têm pesado sobre mim, E permite que a vitalidade e a saúde se manifestem plenamente em minha existência. Ó Mãe Divina, Reconheço que as feridas da minha mente são tão profundas quanto as do meu corpo. Como um jardim que anseia pela chuva revigorante, Minha mente busca a clareza, a serenidade e a paz. Imploro, ó Maria, Que Tuas mãos santas guiem meus pensamentos em direção à luz da verdade, Afastando as sombras da ansiedade, do medo e da confusão. Inspira-me com a sabedoria divina, Que me permita enxergar além das circunstâncias terrenas, E encontrar o propósito maior nas provações que enfrento. Na quietude do meu ser, Sinto o eco da minha alma clamar por cura espiritual. Ó Mãe, Anseio por uma conexão profunda contigo, Com o Divino, Uma união que transcende o tempo e o espaço. Ajuda-me, Mãe Maria, A encontrar o caminho para a renovação espiritual, A despertar para a beleza da Tua presença divina que reside dentro de mim. Que a minha espiritualidade floresça como um jardim de cores vibrantes, Enchendo minha vida com significado, propósito e amor incondicional. Em meio às incertezas deste mundo, Deposito minha confiança em Ti, Virgem Maria, Com fé inabalável. Como um peregrino em busca da jornada interior, Sigo Teus passos, Sabendo que me guias com amor e cuidado. Tu és a estrela do mar, A guia que conduz o barco da minha vida por águas agitadas. Com Tua orientação, Estou seguro de que posso superar qualquer tempestade, Enfrentar qualquer desafio, Pois Tua presença ilumina o meu caminho à frente. Mãe Santíssima, Tua misericórdia é como um bálsamo que alivia as feridas da alma. Com humildade, Coloco diante de Ti minhas súplicas, Meus anseios mais profundos e minhas esperanças renovadas. Eu creio com toda a fibra do meu ser, Que Tu estás ouvindo minhas palavras com carinho, Compreendendo minha dor e oferecendo a cura que tanto desejo. Que minha fé seja fortalecida por este momento de conexão contigo, Ó Virgem Maria, Que eu sinta em cada batida do meu coração, A certeza de que a transformação que busco é uma realidade em Ti. Com gratidão, eu recebo Tua bênção e Tua promessa de cura completa. Que a minha jornada seja preenchida com Tua luz radiante, Tua guiança amorosa e a realização das minhas preces mais profundas. Amada e compassiva Virgem Maria, Mãe de infinita graça e ternura, Permita-me humildemente elevar-me diante de Sua presença divina. Neste instante sagrado, Sinto a chama da fé ardendo em meu coração. Sabendo que ao unir minha voz à Sua intercessão celestial, Milagres se desdobram diante de mim. Como um filho, busco Sua guia amorosa, Confiante de que cada palavra desta prece É um eco nos corredores do Divino. Ó Virgem Maria, Que resplandece com a luz da pureza e da compaixão, Veja-me aqui, Vulnerável e ansiando por cura. Mergulho nas águas profundas da esperança, Sabendo que Sua presença é como um farol Que me conduz das sombras para o brilho da renovação. Nestes momentos de recolhimento, Sinto Sua energia amorosa me envolvendo, Removendo cuidadosamente os espinhos que afligem minha mente E as feridas que marcam meu corpo. Rainha do céu e da terra, Sua benevolência é um oásis no deserto da aflição. Sua mão gentil é a força que me ergue das profundezas do desespero, Lembrando-me que em Suas asas de proteção, A cura é mais do que um desejo, é uma promessa. Deixo minha tristeza e preocupações aos Seus pés, Confiando que Suas preces elevadas e compaixão infinita Se entrelaçam com minhas palavras, Formando um vínculo indestrutível com a graça divina. Permita-me, doce Mãe, Sentir a suavidade da Sua presença, Enquanto sussurro as palavras que fluem do mais profundo do meu ser. Que cada sílaba seja como um raio de luz, Perfurando as nuvens da incerteza. Eu me entrego, Confiante de que você me ouve, De que você responde a este chamado sincero com o coração aberto. Você é a guardiã das minhas lágrimas, A portadora da minha aflição, E tenho a certeza de que você transformará cada lágrima em uma pérola de cura. Mãe Maria, À medida que Suas bênçãos se derramam sobre mim, Sinto a cura física começando a fluir como um rio revitalizante. Cada célula do meu corpo é tocada por Sua graça, E eu visualizo a saúde e a vitalidade, Emanando como um raio de luz ao meu redor. Através de você, Virgem Maria, As barreiras que limitam minha mente se dissolvem, Dando lugar à clareza e à serenidade que tanto busco. A cura espiritual, Ó Mãe Maria, É como o orvalho da manhã que nutre a minha alma sedenta. Sinto-me revigorado, Uma centelha divina que brilha intensamente. Em cada respiração, Sinto-me preenchido com a essência do Seu amor incondicional, Nutrindo-me com esperança, E renovando minha fé em cada batida do meu coração. Querida Mãe, Como uma criança que encontra abrigo no aconchego dos Seus braços, Eu confio plenamente que Você está guiando cada passo do meu caminho. Sei que Sua intercessão é como um vento suave que impulsiona minhas velas rumo ao porto da cura completa. Sua presença, Sua bondade, Sua devoção, Inspiram-me a enfrentar os desafios com coragem renovada, Sabendo que a vitória está a caminho. Que minha voz, Entrelaçada com a Sua, Alcance os ouvidos de Deus, E que minha fé inabalável seja o canal por onde Suas graças fluem abundantemente. Ó Virgem Maria, Sinto uma certeza profunda no âmago do meu ser, Que a cura física, mental e espiritual é minha, Pois Você, com Sua compaixão eterna, tem me guiado em direção a ela. Amada Virgem Maria, Mãe de infinita graça e amor, Hoje, Ergo meus olhos e minha alma em direção ao trono da Tua bondade compassiva, Buscando a cura que anseio nos recessos mais profundos do meu ser. Como um filho que busca abrigo no colo da sua mãe, Venho a Ti, Confiante na Tua intercessão poderosa, Buscando a cura física, Mental e espiritual que tanto necessito. Neste momento de comunhão, Eu me entrego completamente, Confiando que Tu estás aqui presente, Ouvindo minhas preces com amor e compreensão. Virgem Maria, Tu que és a expressão máxima da ternura divina, Peço que derrame Tuas bênçãos sobre mim, Com Tua mão suave e acolhedora, Toca meu corpo enfermo, E guia a energia curativa para cada célula, Cada fibra que compõe meu ser. Que cada parte do meu corpo sinta a renovação, A restauração do equilíbrio que me foi destinado pela vontade do Criador. Envolva-me com Teu manto de luz, Afasta as dores e aflições que têm pesado sobre mim, E permite que a vitalidade e a saúde se manifestem plenamente em minha existência. Ó Mãe Divina, Reconheço que as feridas da minha mente são tão profundas quanto as do meu corpo. Como um jardim que anseia pela chuva revigorante, Minha mente busca a clareza, a serenidade e a paz. Imploro, ó Maria, Que Tuas mãos santas guiem meus pensamentos em direção à luz da verdade, Afastando as sombras da ansiedade, Do medo e da confusão. Inspira-me com a sabedoria divina, Que me permita enxergar além das circunstâncias terrenas, E encontrar o propósito maior nas provações que enfrento. Na quietude do meu ser, Sinto o eco da minha alma clamar por cura espiritual. Ó Mãe, Anseio por uma conexão profunda contigo, Com o Divino, Uma união que transcende o tempo e o espaço. Ajuda-me, Mãe Maria, A encontrar o caminho para a renovação espiritual, A despertar para a beleza da Tua presença divina que reside dentro de mim. Que a minha espiritualidade floresça como um jardim de cores vibrantes, Enchendo minha vida com significado, Propósito e amor incondicional. Em meio às incertezas deste mundo, Deposito minha confiança em Ti, Virgem Maria, Com fé inabalável. Como um peregrino em busca da jornada interior, Sigo Teus passos, Sabendo que me guias com amor e cuidado. Tu és a estrela do mar, A guia que conduz o barco da minha vida por águas agitadas. Com Tua orientação, Estou seguro de que posso superar qualquer tempestade, Enfrentar qualquer desafio, Pois Tua presença ilumina o meu caminho à frente. Mãe Santíssima, Tua misericórdia é como um bálsamo que alivia as feridas da alma. Com humildade, Coloco diante de Ti minhas súplicas, Meus anseios mais profundos e minhas esperanças renovadas. Eu creio, com toda a fibra do meu ser, Que Tu estás ouvindo minhas palavras com carinho, Compreendendo minha dor e oferecendo a cura que tanto desejo. Que minha fé seja fortalecida por este momento de conexão contigo, Ó Virgem Maria, Que eu sinta, em cada batida do meu coração, A certeza de que a transformação que busco é uma realidade em Ti. Com gratidão, eu recebo Tua bênção e Tua promessa de cura completa. Que a minha jornada seja preenchida com Tua luz radiante, Tua guiança amorosa e a realização das minhas preces mais profundas. Amada e compassiva Virgem Maria, Mãe de infinita graça e ternura, Permita-me humildemente elevar-me diante de Sua presença divina. Neste instante sagrado, Sinto a chama da fé ardendo em meu coração, Sabendo que ao unir minha voz à Sua intercessão celestial, Milagres se desdobram diante de mim. Como um filho busco Sua guia amorosa, Confiante de que cada palavra desta prece é um eco nos corredores do Divino. Ó Virgem Maria, Que resplandece com a luz da pureza e da compaixão, Veja-me aqui, Vulnerável e ansiando por cura. Mergulho nas águas profundas da esperança, Sabendo que Sua presença é como um farol que me conduz das sombras para o brilho da renovação. Nestes momentos de recolhimento, Sinto Sua energia amorosa me envolvendo, Removendo cuidadosamente os espinhos que afligem minha mente e as feridas que marcam meu corpo. Rainha do céu e da terra, Sua benevolência é um oásis no deserto da aflição. Sua mão gentil é a força que me ergue das profundezas do desespero, Lembrando-me que em Suas asas de proteção, A cura é mais do que um desejo, é uma promessa. Deixo minha tristeza e preocupações aos Seus pés, Confiando que Suas preces elevadas e compaixão infinita Se entrelaçam com minhas palavras, Formando um vínculo indestrutível com a graça divina. Permita-me, doce Mãe, Sentir a suavidade da Sua presença Enquanto sussurro as palavras que fluem do mais profundo do meu ser. Que cada sílaba seja como um raio de luz perfurando as nuvens da incerteza. Eu me entrego, confiante de que Você me ouve, De que Você responde a este chamado sincero com o coração aberto. Você é a guardiã das minhas lágrimas, A portadora da minha aflição, E tenho a certeza de que Você transformará cada lágrima em uma pérola de cura. Mãe Maria, À medida que Suas bênçãos se derramam sobre mim, Sinto a cura física começando a fluir como um rio revitalizante. Cada célula do meu corpo é tocada por Sua graça, E eu visualizo a saúde e a vitalidade emanando como um raio de luz ao meu redor. Através de Você, Virgem Maria, As barreiras que limitam minha mente se dissolvem, Dando lugar à clareza e à serenidade que tanto busco. A cura espiritual, ó Mãe Maria, É como o orvalho da manhã que nutre a minha alma sedenta. Sinto-me revigorado, Uma centelha divina que brilha intensamente. Em cada respiração, Sinto-me preenchido com a essência do Seu amor incondicional, Nutrindo-me com esperança E renovando minha fé Em cada batida do meu coração. Querida Mãe, Como uma criança que encontra abrigo no aconchego dos Seus braços, Eu confio plenamente que Você está guiando cada passo do meu caminho. Sei que Sua intercessão é como um vento suave Que impulsiona minhas velas rumo ao porto da cura completa. Sua presença, Sua bondade, Sua devoção, Inspiram-me a enfrentar os desafios com coragem renovada, Sabendo que a vitória está a caminho. Que minha voz, Entrelaçada com a Sua, Alcance os ouvidos de Deus, E que minha fé inabalável seja o canal por onde Suas graças fluem abundantemente. Ó Virgem Maria, Sinto uma certeza profunda No âmago do meu ser, Que a cura física, Mental e espiritual É minha, Pois você, Com sua compaixão eterna, Tem me guiado Em direção a ela. Em nome do Pai, Do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.